Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma addon de Bloxfruit aqui pra Minecraft. Sim, essa addon aqui lembra muito Bloxfruit e é por isso que eu decidi gravar ela, porque, bom, Bloxfruit atualizou. Eu curti bastante o update e vocês vão perguntar... Não, eu não joguei o update, mas eu gostei porque eu vi vários vídeos. Então eu fiquei com vontade de jogar algo parecido com o Bloxfruit aqui no Minecraft. E é por isso que eu tô aqui com você hoje, meu parceiro Shin. Não tá não. Mano, isso aqui é... Não escura a porta errada, não esconde esconde. Mas assim, ó, antes de tudo, eu já quero falar pra vocês que eu tô criado, tá? Eu me criei como pirata, porque não tem a opção de você andar ou de fazer qualquer outra coisa. Você tem que se criar primeiro. E você é o quê? Pirata ou marinheiro? Pirata, eu não consegui escolher marinha. Uh, e você tá sem raça? Tô, eu fiquei sem raça. É verdade, agora pra pensar eu tô sem raça. Você é humano, eu sou Lunari. Bom, a raça você não escolhe, galera, você só nasce. Mas uma coisa que eu quero estar mostrando pra vocês é o PVP, mano. Ô, Shin, eu vou deixar você escolher. Tem a roupa do Zoro e também a do Luffy. Pode escolher, mano. Ahn... Tá, eu vou ficar com essa outra roupa aqui, vai. Então demorou. Peguei aqui a do Luffy, ó. Como vocês podem estar vendo, aqui tem o diamantezinho que vai deixar no level máximo. Mas o que eu quero mostrar mesmo pra você, galera, é que lembra muito o Blocks Fluid, ó. Como vocês podem estar vendo, em ouro, master, e os ataques e etc. E, Shin, eu quero te chamar pra estar testando aqui essa addon que eu não jogo, tipo, há muitos meses. Caramba. Para de rir na minha cara, mano. E também, vamos fazer uma escolha a porta errada. E quem fazer três pontos, primeiro, vence. Mas antes, vamos fazer um PVP com a Yoro, só pra mostrar? Então bora. Então vai, ó, quando você falar já, hein? Já. Então beleza, ó, rapaziada. Nossa, mano, é muito da hora, velho. Olha isso, é muito da hora. Ó, antigamente eu sabia combar, mano, com essa addon, mas eu acho que... Eu não sei mais combar com essa addon. Eu não sei mais combar, porque agora tá com um cooldown maior. Pois é. Pera aí. Toma. Nossa senhora. A única coisa que eu acho meio ruim dessa addon, cara, é que é muita beleza. É muita vida, mano. Meu Deus. Pois é, aqui é muita vida, tem que combar demais. É, são mil de vida, galera. Mas os danos aqui, como você pode estar vendo, ó, 280 de dano. Ai. Eu acho que você tá tirando mais tudo que eu. Você acha? Eu acho. Nossa, você tá com quanto de vida? Ai. Tô com 689. Tá, eu tô com mais. Ai. Sério? Aham, eu tô com 740, mano. Nossa, você acertou o pir... Você derrotou o pirata, seu miserável. Você ganhou XP, velho. Tá, agora eu acho que você virou o jogo, Xim. Eu acho que não. Eu acho que virou. Eu tô com 540. Ah, não, você não virou ainda, não. Eu não virei ainda, não. Nossa, agora... Tô com menos. Você tá com menos que isso? Eu tô. Nossa, ó, mas o PVP é muito insano, mano. Toma. Ai. E, é, o cooldown tá maior pra fazer a troca. Então, assim, galera. Tá, tá mesmo. Antes, pra quem era mobile, mano, você tinha muita... Tipo, era benefício pra fazer a troca. E no PC era difícil, tá ligado? Mas tá da hora. Curti? É, Xim, eu acho que eu vou de ralo, Xim. Eu acho que eu vou de ralo. Eu tô com 114. Nossa, então tá igualado. Ai, eu fui, eu fui, eu fui. Ah! Boa, mano. Ah, da hora, da hora. E, ó, eu vou ensinar a usar haki se você vir aqui, ó. O símbolo do haki. Eu acho que era pra equipar, né? Você tem noção que se você tava sem haki e eu tava com haki e eu acabei perdendo? É sério? É verdade. Eu tava sem haki, galera. Ó, você vem aqui, ó, nos haki's e você, tipo, pode ativar da observação. E eu nem sei o pra que serve da observação. Tem o haki do rei e do armamento. Mas, bom, Xim, como eu ganhei, eu posso ser a primeira? Como eu ganhei, eu vou ser... Mentira, pode ser. Ah, para de graça. Ó, vou pegar vermelho. Só porque você falou... Ah, peguei azul. É uma das cores do Homem-Aranha também, mano. Peguei laranja. Pegou laranja? Uh, boa. Aham. Tá, o azul espero que venha uma fruta boa. Cara, eu acho que, se eu não me engano, essa daqui é a inhame, velho. Oxi, que fruta. Eu não sei que fruta que é essa, mas tá. Cara, eu acho que é a goro. Vamos ver aqui. Nossa, com certeza é a goro. É a goro. Vamos aí, vamos aí. Pisa aqui pra nós destruir tudo. Tá, ok. E lembrando, galera, você vai ficando mais forte aqui nessa Adam, caso você queira jogar, derrotando o mob, que nem tem esse marinheiro aqui que vai me derrotando, ó. Derrotando não, ele tá tentando me bater, mas quando eu bater nele, ó, você viu que eu já ganhei XP aqui. E esse XP você vai ficando mais forte. Se eu não me engano, o XP do Minecraft também ajuda. E pra você encontrar fruta, você encontra em barcos que fica pelo mar, mano. Então, se você sair explorando, você vai conseguir achar uma fruta e etc. Oxinho, só vou entrar aqui no criativo só pra fazer uma limpeza aqui desses bichos, mano. Senão, não vai dar pra jogar, não. Pronto, xin. Estou pronto. Ativei meu haki. E aí, bora pro PVP? Eu ativei o meu. Cara. Calma aí. Deixa eu só ver aqui o negócio. Eu acho que... É, tô pronto. Vai, vamos lá. Você tem a transformação, não tem? É, então. Tá, eu tava tentando ver se eu acho que é transformação. Cara. Não, só errei o ataque. Tá, eu não sei qual transformação que é que eu não sei jogar. Você descobre no PVP e eu tô ansioso pra ver o Black Hole. Ih, nossa, descobri. Eu acho que eu tô descobrindo como jogar com a Yami. Tem que ficar segurando, ó. Esse aqui eu prendo. Calma, não, não, pera aí. Liberar. Que liberar o quê? Calma lá. Ó, 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 gente que dama. Ih, toma. Nossa, eu errei. Ah, dá pouco dano. Tá, mas aqui eu vou tentar prender você, xin. Oi, já tá valendo já? Já, pô. Ai, você não avisou, ai, que ladrão. Foi mal. Ai, ó, você descobriu aí, ó, sua transformação. Tá, eu descobri, só que eu acho que eu acabei utilizando ele errado. Cara, e eu acho que... Deixa eu ver, eu não tô te dando dano? Nossa, eu tô tomando dano, mas eu acho que eu não tô te dando dano. Sai. Não tô dando dano? Nossa, errei. Que isso? É, e eu tô com o meu haki ativado. Ativei aqui o haki, vai. Nossa, não sei pra que serve da observação. Ó, haki ativado. E olha isso. Que isso? Eu não tô dando dano. Nossa, ó. Vai, tenta. Agora tá, agora tá, agora tá. Estranho isso daí, viu? Vamos lá, então. E toma. Peguei. Nossa, vamos liberar. Cara, eu não sei jogar de Yami. Que difícil. Normalmente essa daqui é a fruta mais roubada de todas e eu não sei jogar. Mas os efeitos estão bem bonitos. Acho que essa daqui eu vou perder, xing. Oh, crazy, eu não tô te atingindo, não? Cara. Tá, olha aí. Muito. Nossa, já tô com 300 de vida. Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? 800. Nossa. É, galera, acho que essa daqui é pra eu ganhar. Pô, te prendi, te prendi. Se der certo... Eu sei que você me pegou. Ah, você saiu na hora que eu joguei. Que sortudo. Beleza? Nossa, ô, a Yami é difícil de se jogar, cara. A Yami é muito difícil. Tá, calma lá. Toma. Ah, eu errei o ataque de novo. Mas o dano aqui tá indo como? Nossa, se você acerta esse mim, ia dar muito dano. Eu sei, eu sei. Tô tentando. Eu vou tentar te prender. Eu vou tentar te prender, xing. Eu tô tentando, eu tô tentando descobrir meus ataques aqui. Eu quero te prender, xing. Só isso que eu quero. Sai daqui. Nossa, você dá muito dano, cara. Você dá... Mano, o Sofrote é um absurdo. Prendi. Agora você vai cair. Agora você vai cair. Toma. Não cai. Ah, eu errei a bola de qualquer jeito, cara. Já era, xing. Acho que... Quanto de vida você tá? Tô com 400, 300 agora. Nossa, eu tô com 300. Será que eu consigo virar esse jogo? Nossa, não, não dá pra virar. A Sofrote é muito forte. Olha, um ataque, você tira mais de 100. Eu tô com um hit. Calma. Calma. Vamos aí. Vem cá. Nossa, acertei em cheio. Meu Deus. Vamos lá, Black Holy. Que sorte! Que sorte! Xing, 90 de vida, xing. 90 de vida, xing. Que sorte, mano. Ah, então tá 1x0 pra mim, mas aí, rapaziada, vocês tão vendo aí, ó, como é o PVP, mano. Achei da hora, mas vamos lá pegar aqui minha segunda cor. E agora eu quero pegar preto. Ih, peguei verde. Eu não acerto nenhuma, mano. Ah, eu vou embora, mano. Tá, vamos ver. Cara, pelo que eu sei, essa daqui é a Rie, mano. Deixa eu ver a sua. Ah, eu acho que essa daqui que eu tô é a... Suna? Suna. É, eu também acho. Deixa eu ver se é a Rie. Acertei, a minha é a Rie. Olha, a sua é a Suna. Caraca! Rie versus Suna? A Suna, igual a que eu tô pensando, igual a do mod de Home Piece, você tá muito ferrado. Não, a Suna é roubada, né? A Suna é muito roubada. Mas aí, xing, quando você falar já, eu vou pro PVP, então. Vai no já, hein? 3, 2, vem cá. 1, 3, já. Ah, sabia que você ia fazer isso. Toma. Acertei todos! Caraca, que sorte. Aí, esse ball. Ground seco. Toma. Mano, essa fruta é muito roubada. Ai, eu errei. Caraca, eu sei que você já tá com pouca vida. Eu sei que você já tá com pouca vida, porque essa fruta que eu tô usando, ela é muito roubada, cara. Só que o ruim é que ela só tem 3 ataques. Toma. Eu não tô te atingindo. Ativa o hacke aí, meu parceiro. Esqueci. Toma. Ai. Pronto, agora pode ver. Toma. Nossa, cara, é difícil, mano. Mas a fruta que eu tô, ela é bem apelona. Se eu souber jogar, eu ganho, tá ligado? Aham. Quanto de vida você tá? Tô com 600, e você? Cara, eu tô com 1.000. Beleza. Te prendi. Nossa, era a hora de eu combar. Eu não vi que eu tinha prendido. Toma. Nossa, você tá... Nossa, você tá miado, xing. Eu sei que eu tô miado. Você acabou de tomar 400 de dano, mano. Com certeza você tá miado. Eu não sei jogar, eu não sei jogar isso daqui com... Ai. Toma. Ai, derrubou. Nossa, errei todos, o pior. Beleza. É que eu não sei por que que essa... Ah, o meu ataque mais roubado não tem, não. Se der certo, eu vou tentar te congelar. Não consegui. Se eu te congelar, você ia perder agora, mano. Nossa. Eu não sei por que. O meu ataque não tá indo. Mas agora você igualou o PVP, mano. Eu tô só com 500 de vida. Ó, vamos tentar de novo. Calma aí. Toma, prendi. Ah, você escapou da prisão, mano. Mano, que sortudo. Tá, errei. Você me prendeu. Eu prendi, não. Nossa senhora. Quantos de vida você tá aí, Xim? Tô com 80. Nossa, 70? Ah, eu acho que vai dar... Caraca, mas eu acho que eu tô tendo a sorte de pegar as melhores frutas, mano. Ai, que ódio. E olha a animaçãozinha. Oh, eu quero mostrar a animaçãozinha caindo, mano. Isso daqui é muito da hora, ó. Se liga. Vai, só mais um tapa. Foi. Olha lá, galera. Muito da hora. Ele cai no chão, velho. Boshi, 2x0 pra mim. Você sabe, né? Se eu ganhar mais uma, você perde de zero. Eu sei que você ganha, mas eu perco de zero. Tipo, é muito roubado esse daí, você sabe, né? Ah, não é. Ah, eu pego minha cor favorita, a roxa. Mano, pena que eu não escolhi a porta errada, velho. Ah, ufa, amarelo. Amarelo? Você queria pegar amarela? Sobrou a vermelha. Nossa, tem um bicho aqui batendo aqui, mano. Deixa eu só derrotar esse bicho aqui. Ele vai ficar enchendo o saco. Tá, eu acho... Cara, que eu peguei uma fruta ruim. Eu tô entre a bara ou a doco. Quero ver qual é essa. Peguei na gravidade. Ô, essa daqui é fruta nova, se eu não me engano, mano. Você foi trollado. Nossa, então tinha um bagulho de troll, mano. Sim, tinha um negócio de troll. E ninguém teve ass... Ninguém pegou, porra. Aí, ó, a gente teve sorte. Pronto, já peguei aqui meus itens. Pode falar. Olha pra mim. Ah, é, calma aí. Cara, eu acho que eu vou chutar na gomo. É, pois é, a gomo. A gomo? Ative e desativar aqui. Aê, conseguiu usar suas formas. Calma aí, deixa eu só desativar e ativar aqui, porque eu acho que não tá indo. Você quer usar a gear 4? Ah, sim, é gear 5. Pô, você quer usar o Nika? Eu te ensino, calma aí. Eu vou sentar então aqui um pouquinho de força. Galera, pra você funcionar o Nika aqui dessa Adam, você tem que meio que morrer, mano. Então deixa eu fazer isso daqui com o Shin. Que aí ele vai voltar a vida. Aham. Aí, tá voltando, ó. Caraca! Da hora, né? Eita, curtiu? Que louco! Sua vida voltou? Voltou. Aê, moleque, ó. Meu efeito de força passou. Quando você falar, já a gente luta. Então agora você tá com a puta do loop, véi. Nossa, se eu perder aqui agora vai ser muito sacanagem. É, você perder essas canagens. Então um, dois, três, valendo. Ô, nossa, quanto dano. Que isso? Ainda bem que eu consegui fugir. Que isso, mano. Ah, ok. Vamos lá? Ah, mano, a minha fruta é pra perto. E se eu for chegar perto do Nika, eu tô ferrado, cara. Nossa! Que isso? Eu consigo segurar a gravidade, mano. Eu fiz você ficar preso no ar. Tá, ok. Cadê você? Nossa, mano. Tô aqui. Beleza. Calma. Gravidade e bloque. Ah, eu fico voando. Pô, que chato. Mano, até agora o meu melhor ataque foi esse daqui, ó. Nossa! Muito dano. Tá, você tá tomando muito dano, Shin. Eu tô te comando. Eu acertei todos os meus ataques. Que isso? Ah, agora tem um piratinho aqui. Nossa, e minar a espadada, eu também dou dano, cara. Vamos lá. Ó, na espada, eu dou dano. Ah, é só 10 de dano, cara. Eu achei que seria mais. Você deve ter muita resistência. Calma, eu tô tentando focar demais pra não perder. Cara, você tá tentando focar demais? Você tá concentrado, Shin? É lógico. Caraca, mano. Mas acho que esse daqui eu perco. Não tem como. Hum! Tá, acertei um corte insano. Nossa, é por causa que toda vez que eu uso ataque meu, eu fico muito lento e minha visão fica horrível. Sério? Sério, por isso que o tipo tava muito ruim de beber pra mim. Nossa, calma aí. Porque eu acho que é minha fruta, eu acho. É, sua fruta. Acabei de perceber que é sua fruta. Caraca, é minha fruta. Então a minha fruta é bem roubada. Eu não consigo nem me mexer, é sério. É, porque é a fruta da gravidade. Eu fico aumentando a gravidade, você fica mais pesado. Bom, galera, eu descobri o meta da Radon, mano. Ela não dá muito dano à fruta da gravidade, mas ela é bem absurda de roubada. Toma. E olha isso, o Shin fica caído, eu posso bater nele? Será? Ih, gravidade, Tiger. Nossa, errei. Mano, por incrível que pareça o meu primeiro ataque é o mais roubado, Shin. Ah, eu morri. Morreu? Caraca, mano. Eu não sabia, pô. Esse daqui pra mim foi uma surpresa. Eu não esperava que a fruta da gravidade seria bem boa. Shin, eu tive sorte. Sim, demais. Pra você ter ideia, quando você, tipo, eu chegar perto de você, minha visão, ela já começava a ficar, tipo, em torno de você, parecia que tinha um haki de observação que eu não conseguia nem chegar perto. Que dá... Oh, mostra pra mim, mano. Deixa eu ver. Eu acho que é a da gravidade. Eu vou pegar ela aqui no criativo, que eu não sei, eu não lembro o nome dela. Acho que é Dick, né? Mas eu vou conseguir pegar ela aqui, ó. Porque, se eu não me engano, foi essa fruta aqui, ó. Come aí, usa em mim. Pô. Tá, calma lá. Eu vou ver se eu vou conseguir usar. A gente descobriu meta. Usa aí. Opa, ó. Que nem essa daqui. É verdade. Caraca, que fruta roubada. Aí você já pegava isso daqui assim, você já é, tipo, no combo. É, dá pra pegar o combo. Caraca, que fruta roubada. Tipo, ela não dá muito dano, mas ela estuna e descobrimos... Descobrimos meta da Adam, mano. Descobrimos meta da Adam. Mas, bom. Rapaziada, essa daqui foi a Adam de Bloxroot. Ela lembra bastante. Eu curti. E, se vocês gostaram, o download tá aqui na descrição, junto com o canal do criador, que é o Wesley, meu amigo. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.